A história das tradicionais paneleiras de Goiabeiras foi abordada na prova do Enem 2022. A questão fez parte da prova de linguagens que contempla disciplinas como história e geografia. Teve como base um artigo da professora da UFES e doutora em educação, Marta Tristão. Nela são apresentadas informações sobre a história da produção da panela de barro e como que ela é o ícone da culinária capixaba. Também mencionou que a tradição de origem indígena é passada de mãe para filha há 400 anos, mas sofreu influência de outras culturas como a africana e a portuguesa. Essa foi a segunda vez que as paneleiras apareceram na prova do Enem, a outra foi em 2014. 62 mil estudantes se inscreveram para o Enem aqui no estado, mas 17 mil não fizeram o teste. A segunda etapa acontece no próximo domingo. Boa sorte para todo mundo. A segunda etapa. Se inscreva no canal.